A segunda-feira foi marcada por protestos e vandalismo em Baltimore, nos Estados Unidos. Observe esta imagem. Um grupo de manifestantes ataca um policial na viatura. Assim que o reforço chega, um homem é preso. Os confrontos ocorreram logo depois do funeral de Freddie Gray. O jovem de 25 anos morreu no dia 19 de abril. Ele sofreu uma fratura na coluna depois de ser detido por policiais. O caso gerou uma onda de protestos. Durante o velório, a polícia anunciou ter recebido a ameaça de que várias gangues da cidade se associaram para eliminar agentes policiais. Carros foram queimados e lojas saqueadas. Estes policiais tiveram de recuar porque foram apedrejados. Logo em seguida, os agentes dispararam bombas de gás para dispersar os manifestantes. As autoridades deram início às investigações para determinar a causa do ferimento e da morte de Freddie. O caso é o mais recente em uma série de mortes pela polícia de negros americanos desarmados.